E aí, já está pronto para votar neste domingo, dia 1º de outubro? Não, não, você não escutou errado. 2023 também é ano de ir às urnas e dessa vez para escolher os conselheiros tutelares, importantes agentes na proteção das nossas crianças e adolescentes. E para saber como participar dessa eleição, basta acompanhar o Descomplicando de hoje. O Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA, lista os direitos de todas as nossas meninas e meninos. O direito à creche e à escola, a um atendimento médico qualificado, a moradia digna, o direito à convivência familiar e comunitária, o direito a uma vida sem violência e, é claro, o direito de brincar. E o ECA também estabelece quem está na linha de frente para garantir esses direitos e também acolher aqueles que tiverem eles ameaçados ou violados, são os conselheiros tutelares. No total, são 30.500 no país e 995 apenas no Ceará, todos focados na proteção das nossas crianças e adolescentes. E é você quem escolhe quem ocupa, a cada quatro anos, as vagas de conselheiro tutelar na sua cidade. Para votar, basta estar regular com a Justiça Eleitoral. A data da eleição é este domingo, dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas. Mas atenção! O local de votação não é o mesmo da eleição de 2022, por exemplo. Mas para saber onde você vai votar, basta consultar o local no site da Justiça Eleitoral ou do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente do seu município. Ah, é necessário levar documento oficial com foto para poder participar da votação. A eleição para conselheiro tutelar não é obrigatória, mas é importante lembrar que são eles que vão atuar para proteger nossas crianças e adolescentes de violências e ameaças e também para garantir o acesso deles a todos os direitos. Por isso, é importante sim participar dessa eleição. A lista de candidatos já está disponível e a campanha está nas ruas. Pesquise e escolha o candidato que você acha que melhor irá desempenhar as funções de um conselheiro tutelar. Até o próximo Descomplicando! Apoio Obrigado.